Olha só a cara de sono, cara. Eu vou utilizar o fone, tá? Não... Desfaça, desfaça que eu tô com o fone aí, porque é do barulho. E eu vou gravar um vídeo hoje especial, galera. É, eu fui ali embaixo comprar isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Duvido que alguém saiba o que é isso aqui. Só quem é do Pará vai saber, quem é da região norte vai saber o que é isso aqui. E em algumas regiões também tem. E eu vou gravar um vídeo pra vocês a respeito dela. Isso aqui, galera. Pra quem não sabe, isso aqui é a castanha do Pará. Na verdade, isso aqui é a oriço da castanha do Pará, meu povo. Olha, e eu vou mostrar pra aqueles que não conhecem, tá bom? Aqueles que não conhecem isso aqui, eu vou mostrar. Eu comprei dois, ó. Na minha região é muito mais barato. Na minha região é R$0,50, R$1,00. E aqui foi R$2,00 por 5,00. Mas eu comprei apenas pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra mostrar como isso aqui, galera. Isso aqui é duro. Muita gente acha que isso aqui é mole pra cortar, meio parceiro. Isso aqui, se você não tiver um peçado amolado, você não corta de jeito nenhum, meu povo. E eu vou mostrar pra vocês. É oriço da castanha do Pará. Não é porque, se eu não me engano, né? Até porque, se eu não me engano, existe um animal, né? Ou é um fruto do mar que tem o nome de oriço também. Mas aqui, eu tô me referindo isso aqui. É dentro disso aqui que vem a famosa castanha que vocês conhecem aí. A castanha do Pará. Vem dentro disso aqui, ó. Mas pra cortar isso aqui, a gente pena. Por isso que é tão caro, né? Olha só. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou virar, girar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ela tem, é tipo uma capa, olha só. Tá vendo quando eu digo isso aqui é madeira bruta? Pois é. Tem uma casca, que essa aqui tá seca, mas ela tem uma casca por fora e aqui dentro, galera, é madeira bruta. Então, só um peçado, bem molado, corta. E cortando isso aqui, as castanhas vão estar alinhadas aqui dentro. Estão vendo? Aqui fica um bico, vai estar alinhado aqui dentro. Tá? Eu não sei quantas tem, mas vem assim 15, às vezes vem 12, por aí. Então, é isso aí. Também lembrando que isso aqui também, ele serve pra remédio. Só esse coco aqui, ó. Quando a gente corta aqui, tira a castanha ali, a gente pode botar água e armazenar no local pra tomar no outro dia. Porque isso aqui gera um líquido que faz bem pra anemia. Você que tem anemia, você que tem anemia, isso aqui é um remedão, super remédio. Tá bom? Então, mostramos pra vocês aqui. Eu não vou conseguir cortar aqui essa faca, porque é tempo perdido. Aqui só corta com teçado, com uma serra, com uma maquita, alguma coisa cortante. Porque isso aqui é madeira bruta. Olha só. Mas como eu sou o Edvrogs, a gente não desiste da luta. Vamos cortar com a faca. Vamos sofrer, mas vai cortar. Isso da castanha do Pará. Pra quem não conhece. Interessante, né? E sabe o que é mais de encabular? É que tem animal que corta isso aqui no dente, cara. No dente. É um animal muito feroz, um desse, né? Que corta uma madeira bruta desse aqui no dente. Rapaz, isso é a natureza de nosso Deus mesmo. Rapaz, isso é a natureza de nosso Deus mesmo. Ok, galera. Se acha que é fácil, é só com testado. Eu cortei com a vaquinha aqui, ó. Mas foi só pra tirar a capinha. Isso aqui é madeira bruta. Saiu apenas a capa. Nem mexeu ainda no oriço. Olha isso. Que coisa, né, galera? Aconselhável. Não é aconselhável cortar com a faca, mas eu só tenho a faca aqui, né? Não é o jeito. Eu vou suar aqui, mas vou cortar. Tá vendo? Quando eu digo que eu preciso de um testado, não tô brincando não, viu? Nem mexeu ainda. Tá vendo aí? Corta de jeito nenhum, cara, faca. Mas eu sou o Edvrogs e eu vou mostrar pra vocês. Curte o que custar. Bora cortar. CISCO 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 Música Tá vendo aí o trabalho? Mas eu vou mexer com quem, meu amigo? Coelho de Vrogs. Olha só, galera. Vem tudo alinhado aqui, ó. Bacana. Vem tudo alinhado. O primeiro a sair é o umbigo. Olha só. Esse aqui é o umbigo. O umbigo da castanha. Tá bom? Isso aqui, meu parceiro. Isso aqui é madeira bruta. Isso aqui cai na cabeça de um catador. O parceiro aqui tá aleijado. O primeiro que sai é o umbigo. E aqui dentro vem a famosa que todo mundo conhece. Eu consegui cortar na faca, mas eu penei. Entendeu? Vem aqui dentro tudo alinhado. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não tem como cortar maior porque... Aqui não tem teçado. Eu tô tentando tirar uma aqui porque... Ficou muito pequeno aqui, ó. Elas ficam tudo alinhadas. Saiu, galera. Olha só. Eu vou tirar tudinho aqui. Eu consegui tirar apenas uma, olha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Mostrando pra vocês o oriço. Tá castanha do Pará. É bruto, né? A natural. Essa aqui que é o cataduacha, entendeu? Esse aqui que o cataduacha na floresta. Onde tem as castanheiras. E chega pra vocês nesse jeito aqui. Já tudo tiradinho, entendeu? Olha só que interessante. Não é fácil, não. Como vocês estão vendo. Olha só, galera. Que interessante, ó. E vem tudo alinhado aqui, ó. E eu vou contar agora quantas tem aqui. Aqui dentro. Aqui. Vira aí, galera. Consegui tirar 18 dentro desse aqui, olha. E esse aqui ainda é pequeno ainda. Esse oriço que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tirei 18 castanhas, meu povo. E é castanha grande, olha. Não é brincadeira, não. E olha que oriço nem é tão grande, ó. Tirei 18 castanhas. E aquela ali é o modo que chega pra vocês. Esse catador cata exatamente isso aqui. O oriço que é madeira bruta, meu povo. Aí eles cortam e revendem a castanha. Entendeu? Revendem a castanha. Quem procura isso aqui, ó. É quase um trabalho escravo, a galera vai e acha isso aqui. Né? Aí vende baratinho. Aí os compradores compram. Compra baratos aqui. Tira a castanha. E vende pra outros locais aí, ó. Caro. Virado. Um absurdo de caro. Um absurdo de caro. E... Na minha região eu compro isso aqui, ó. Uns centavos. Um real. Né? Mas depende das localidades. Aqui foi 2 por 5. E eu tirei 18 castanhas. Isso aqui, ó. Isso aqui é o oriço. Pra quem nunca viu, lá. Ali tá a castanha. Aqui é o fruto. E aqui tá o oriço. Isso aqui, ó. Serve pra quem tem... É... Anemia. Você que tem anemia. Isso aqui a gente lava ele aqui dentro. Bem lavadinho. Aí bota água aqui dentro e deixa descansando em algum lugar. No outro dia você bebe a água daqui, ó. Isso aqui é um santo remédio pra anemia. Eu falo por experiência própria. E é só um vídeo simples que eu tô gravando pra vocês. Mostrando como é um oriço. A dificuldade de tirar. Né? E... Mostrei tirando pra vocês na faquinha, né? Não é aconselhável. Entortou tudinho. Enchei o dente e a faca. Mas aqui não tem interessado. Tirei... Ancinha, né? Na brutalidade. Apenas pra mostrar pra vocês. Esse... É a vida do... Os catadores, né? Que catam por aí pra ganhar o seu dinheirinho. Extra, né? É isso aí. Eu tô por aqui. Vitória da Conquista de Carajás. Conhecido como... Vila Gelado, né? Em breve a gente tá... Noutra localidade. Aí mostram pra vocês... Essa curiosidade. Pra vocês que são de outros estados. Não conhecem. É, meu povo. Pensando que é fácil. Não. Ainda tem mais. Além de sofrer pra tirar isso aqui, ó. Daqui. Ainda tem de sofrer pra descascar. Eu descasco no dente, né? Aqui, ó. Mostrando pra vocês que aqui não tem fuleiragem. A gente é simples. Nós é igual o índio, né? Tirando na hora, meu povo. Só dar uma lavadinha aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Só lembrando uma coisa. Fazer isso aqui no dente é pra quem tem, né? Pra quem tem dente fule. Se você tiver o dente fraco... Não invente isso aqui não que quebra, mano. Tem de cortar na faca. Tá bom? Só lembrando uma coisa. Certo? Tchau. Obrigado.